Boas pessoal, Fraga Lidera daqui, estamos com o Koshi, treinador do Sharks, bastante conhecido pela nossa comunidade. Koshi, estávamos desaparecido, abandonaste a comunidade, de repente abraçaste-me no projeto, o que é que te fez voltar aos esports? Eu tive algum azar quando da minha retirada do gaming, porque o gaming não tinha o tamanho que tenho hoje em dia, nem dava a expectativa e a possibilidade de um futuro como dá hoje, e na altura decidi deixar, mas prometi a mim mesmo que se um dia aparecesse um projeto com profissionalidade suficiente para eu voltar, que eu voltava. Ao longo destes anos fui contactado muitas vezes, já tinha deixado de jogar há três anos e era convidado diretamente para entrar para as melhores equipas como jogador, até em Espanha, e decidi nunca voltar. Quando vi que havia uma empresa forte, um grupo que queria investir pessoas que tinham outra mentalidade para voltar e que me convidaram, decidi aceitar, e foi o caso, foram os Sharks que deram essa possibilidade. E a nível da tua equipa, o que é que estás a achar da prestação dela? É uma equipa um pouco recente, estás ainda, se calhar, a dar os primeiros passos, o que é que estás a achar da evolução até agora? Sim, nós estamos bastante satisfeitos com a evolução da equipa, uma equipa com um potencial monstruoso. São miúdos, as pessoas que estão em casa não fazem ideia, mas qualquer pessoa que aqui está tem mais experiência que a maior parte dos nossos miúdos, tira, por exemplo, o NAC. O Léo está aqui a jogar hoje o segundo torneio da vida dele, e ninguém sabe isso, se for preciso estão ali pessoas sentadas, ou como eu, que já jogaram 100 torneios. E ainda somos bastante inconstantes, ainda vamos do 8 a 80, é impressionante, nós num dia podemos reventar com os Navi, e com os Flip Sides e com o Astralis nos treinos, e no dia a seguir perder contra uma equipa que nem sequer conhecemos nenhum jogador. Ou seja, ainda andamos ali naquele nível, podemos ficar em 3º barra 4º no cross-border na Dinamarca, fazer uma boa prestação, e depois chegar aqui hoje e perder com o Alliantic. Ou seja, ainda andamos neste limbo de poder fazer resultados que as pessoas ficam de boca aberta, mas tudo derivado a esta falta de experiência e consistência. É a equipa que tem muitos erros, daqueles fáceis de corrigir, ou seja, deixa sempre muita expectativa, porque pode facilmente chegar amanhã e ter uma prestação completamente diferente da que teve hoje. Ainda vivemos muito nessa inconsistência, mas que eu creio que com experiência vamos ultrapassar. Sim, a nível de objetivos futuros, tanto para ti como para a equipa, o que é que tens em mente? Limar arestas? O objetivo, o nosso objetivo é passo a passo, irmos conquistando o nosso espaço, sendo que o objetivo imediato é dominarmos a Sino Portuguesa e tudo que pudermos participar também na Sino Espanhola. Esse objetivo inclui-nos ao torneio da manhã, hoje estivemos um dia menos bom, faz parte, isto é competição, amanhã o objetivo é vencer o torneio e a fase de grupos não acrescenta nada, porque o prémio final é quem ganhar amanhã. Depois de cimentarmos a nossa posição ibérica, pretendemos conquistar o nosso lugar a nível internacional, já estamos no número 50 e tal do ranking e quem sabe não vamos estar no próximo ano, nos 30 primeiros, queremos chegar a isso, queremos quem sabe um dia qualificar-nos para um major, temos objetivos bastante altos para esta equipa. Como já foi mencionado, estiveste ausente durante bastante tempo da Sino, o que é que achas da comunidade em geral? Achas que houve evolução em relação há 3, 4 anos atrás, achas que as pessoas continuam, entre aspas, as mesmas, a mentalidade mudou, o que é que tens a dizer? As pessoas, muitas delas são as mesmas, outras tantas são novas. O gaming cresceu, há uma estrutura maior, há prémios maiores, a comunidade melhorou em alguns aspectos e piorou imenso em outros. Isto é o gabar, e quem me conhece já sabe que é um bocado assim, eu acho que fiz muita falta a esta comunidade nestes últimos anos, porque voltaram os mentirosos, voltaram as pessoas das balelas, e batemos mesmo no fundo do poço. É vergonhoso, hoje em dia Portugal, o gaming português, os adeptos portugueses, vivem para ver o Fox, a jogar no estrangeiro, é o Fox que tem aqui hoje um stand e que tem fãs para assinarem autógrafos, e é o Zorlac, que é um streamer, está a analisar demos, essas são as pessoas famosas do gaming português, tipo, eu não consigo entender isso. Ou seja, muito respeito pelo Zorlac, já o conheço há muitos anos, gosto dele, uma pessoa carismática, mas eu não consigo entender, isto é a mesma coisa que no futebol, a pessoa que tem grandes adeptos é o Luís Freitas Lobos, quer dizer, e os jogadores e as equipas? Onde é que estão as grandes equipas portuguesas, os grandes jogadores portugueses? Só há Fox e Zorlac, e um bocadinho de mute, ou seja, batemos no fundo do poço, Portugal é provavelmente a pior nação europeia de CS, e é uma vergonha aquilo que se assiste, não há ali nenhum jogador dos Allian Tech, que são a equipa número 1, que eu visse um puto pedir autógrafos, no entanto vi o Zorlac com uma data de putos em volta, ou seja, eu acho que isto é mesmo bater no fundo do poço, chegámos ao menos 100, e é preciso voltar a recuperar, a comunidade vive num mundo de mentirosos, os organizadores de torneio portugueses são uma vergonha, os atletas portugueses são medricas, escondem-se de jogar contra os melhores, não treinam, não trabalham, exigem condições, sem nunca terem provado nada, e eu fiz falta a esta comunidade, porque eu antes de exigir qualquer coisa, antes de mandar balelas, antes de fazer posts, ganhei tudo e rebentei com tudo, e fui lá fora ficar em quinto lugar no Mundial, e agora ninguém faz isso, agora queixam-se, falam, ganham aí dinheiro a fazer qualquer porcaria que seja, e acham que são os jogadores profissionais de CS, e a comunidade portuguesa tem que abrir os olhos, porque viraram-se muito contra os charques, que são brasileiros e não sei o quê, e não apostámos em portugueses, mas a verdade é que não se vê portugueses a produzir resultados que mereçam aposta, por isso eu acho que os charques estarem aqui é bom, é uma oportunidade para os portugueses treinarem com eles, para competirem com eles, é um mundo fantástico para os Alliantic hoje poderem chegar aqui, jogar contra os charques e vencê-los, os Alliantic estavam felizes, eu olhei para eles, provavelmente a maior parte deles foi o maior achievement da vida deles, ganhar os jogadores que têm dois torneios nas pernas, e isto é vergonhoso, porque no meu tempo, um achievement grande era ficar em quinto lugar no Mundial, e querer ir a seguir ganhar o primeiro, e não poder porque não havia apoios, eu aí sim podia me queixar que não havia apoios e exigí-los, e em Portugal hoje em dia exige-se apoio sem produzir resultados, por isso eu acho mesmo que batemos no fundo, e atenção, joguei com o Fox muitos anos, todo o respeito do mundo, carrega a bandeira lá fora, mas está lá fora por um motivo, é porque não acredita que aqui haja qualidade, ele está lá fora por algum motivo, a jogar com noruegueses e não com portugueses, e o Zorlac, todo o respeito do mundo para ele, pessoa carismática, gosto muito dele, mas a mim causa-me estranheza, estar aqui a melhor equipa portuguesa, e eles não serem as estrelas do torneio, e eu acho que a comunidade devia abrir os olhos para esse tipo de situações, acho que mesmo faltaram pessoas a dizer a verdade, àqueles que ficam em casa e que não sabem o que se passa neste mundo, mas eu voltei e faço questão de lhes dizer. Fica aqui um pensamento de velha guarda, daqui a Frago Líder, e até uma próxima.